Acerro News.net Meu amor me deixou, meu cachorro cisador, fugiu com a cadela da vizinha Meu salário foi cortado, meu time foi rebaixado, meu Deus é tanta covardia Tem dias que parece que vai tudo dando errado, roubar a minha gata, levar o som do meu carro Eu sei o que é que eu faço pra sair dessa prisão, eu vou levando a vida na tequila com limão Por isso eu vou assim Oh neguinho, eu vivo a vida assim Oh neguinha, vem pra mim Oh neguinha, eu vivo a vida assim Oh neguinha, vem pra mim Meu amor me deixou, meu cachorro cisador, fugiu com a cadela da vizinha Meu salário foi cortado, meu time foi rebaixado, meu Deus é tanta covardia Tem dias que parece que vai tudo dando errado, roubar a minha gata, levar o som do meu carro Mas sei o que é que eu faço pra sair dessa prisão, eu vou levando a vida na tequila com limão Por isso eu vou assim Oh neguinho, eu vivo a vida assim Oh neguinha, vem pra mim Oh neguinho, eu vivo a vida assim Oh neguinha, vem pra mim Música 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 Música